O bacana do 302 é que ele é um documentário, mas não é só documentário, a gente está tentando fazer um retrato poético de quem é aquela pessoa. Eu comecei a fazer uma série de retratos em casa, não necessariamente as pessoas estavam nuas, e eu comecei a ver que naquele mesmo horário, na mesma parede, existia uma luz muito parecida, e os retratos acabaram que mesmo com uma diversidade de pessoas, eles tinham uma unidade. Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Oi, tudo bem? E aí quando montou-se a ideia de se ter um programa de TV, eu falei que, olha, não é um programa de fotografia, eu pensei que seria interessante que as mulheres fizessem um programa e falassem, pudessem falar daquela experiência e do porquê elas estavam lá. O 302 tem um encontro muito legal com as mulheres, assim, eu acho que cada mulher tem a sua particularidade, mas fotograficamente tem uma unidade muito parecida. Nós, como equipe, a gente já tem toda uma dinâmica, a gente tem toda uma... a gente criou, de fato, tem uma rede de afetos. E quando a personagem chega, ela vai ser acolhida como uma... como ela está fazendo isso com a gente, não para nós. O 302, tal como ele é hoje, ele é o fruto de um amadurecimento nosso, das mulheres, eu acho que o 302 é um diálogo, é um gineceu, é um lugar onde as mulheres contam as suas próprias histórias, é um lugar em que a gente se encontra para se ouvir. Essa temporada 302 tem uma coisa da simplicidade que eu acho que me tocou muito. Eu acho que a gente tem mulheres de mais maduras. E a gente tem muito a ganhar ouvindo as mulheres que já passaram por uma série de outras... de outros embates, digamos assim. O relato das mulheres mais velhas ajuda a gente a entender que a gente está num caminho, que a gente pegou um bastão que foi passado e que a gente está caminhando com ele, está indo com ele para frente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto